O jogo foi na noite da quarta-feira, na Arena Albertina Salmão, em Paranaguá. O Pato enfrentou a equipe da casa, o Rio Branco. Dudu fez 1x0 para o Pato e foi o único gol do primeiro tempo. Na metade da segunda etapa, Dedezinho ampliou. Rio Branco descontou e logo depois empatou o jogo. O Pato reagiu e marcou mais dois gols, com Douglas e novamente Dudu. O segundo dele na partida saiu dessa jogada de escanteio. Final de jogo, Pato 4, Rio Branco 2. Nós viemos com a proposta de subir a marcação lá em cima. O primeiro tempo conseguimos, tanto que saímos ganhando o primeiro tempo. Só que aí depois nós começamos a entrar na loucura do jogo. O meu time começou a descer, desceu muito a marcação e não botava o pé na bola. Então começamos a sofrer, começamos a sofrer. Isso até o 2x0, aí entrou o 2x2 ali e a equipe soube sofrer. E aí acredito que o Micah fez uma defesa que foi essencial, além das outras. Essa aí que ele fez no segundo pau, ele foi que botou o nosso time no jogo de novo e nos contra-ataques. E na jogada que falou de escanteio, a gente foi feliz e saiu daqui com a vitória. O goleiro Mika, do Pato, pelas grandes defesas, foi eleito o craque do jogo. Quem assistiu a partida viu a dificuldade que foi, uma equipe de muita qualidade, mas a gente veio determinado, a gente veio determinado, o nosso jogo é isso, o pato é vontade, o pato é garra, a gente mostrou. Queria agradecer aí quem me elegeu o melhor da partida aí e a minha família, quero mandar um beijo para a minha família, que todo mundo sabe o que aconteceu e graças a Deus eu estou aqui participando dessa etapa e a gente muito feliz pela classificação. A partida de hoje será às 18 horas. O Pato Futsal joga contra o Barcelona. As duas equipes já classificadas na Copa Mundo do Futsal Sub-21, etapa mundial, decidem nesse jogo a liderança do Grupo A.